É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Aí, aí, e aí DJ Tudak, a popovers, oh Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma na frente, 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 toma, toma, toma As piranha tá ruim, elas fodendo são só três Ela toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma As piranha tá ruim, elas fodendo são só três Minha intenção era ficar em casa Mas sem uma novinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 assim que gostou demais Ai, 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 assim que gostou demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 assim que gostou demais Ai, 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 assim que gostou demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Toma, 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 toma 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 As piranha tá ruim, elas fodendo são só três Minha intenção era ficar em casa Mas em um ano eu via me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela sentiu que eu sou demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela sentiu que eu sou demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando